Gente, agora eu tô aqui, chão de lacração, saí aqui no mercado com a minha irmã, aí acordei agora, gente, tava na festa, tava na balada, tô aqui numa ressaca da porra, meu amor. No açougue. Ai, no açougue? O povo aqui em São Paulo só é funk, né, galáxia. Ó ela. Pode ser embaixo. Ai, menina, relaxa, um de lacração. E eu tô indo. Ave Maria. Menina, sabe que eu vi ontem, vou te contar. Ontem eu tava lá conversando com um amigo meu. Menina, a menina ia fazer sua roupa com os dois, cara. Oi? Oi, eu vi. Primeiro entrou dois, aí depois ela entrou, sabe? Na onde? Tá, volta lá embaixo. Aí eu falei, olha lá, o soropão, meu amor. Eu vi tudo, né? Eu sou desse. Aí agora eu tô aqui no mercado, gente. Tô aqui no mercado com a minha irmã. É uma fila aqui, viu? Aí aqui é uma avenida, ó. Deixa eu ver lá, Cração tá aqui numa avenida. Olha o cabelo, ó. Aí demora pra comprar aqui. Gente, é tudo caro aqui em São Paulo. Misericórdia. Olha. Ave Maria. Vinte e dois e noventa e nove. Nunca, meu amor. Lá na Bahia é tudo baratíssimo. Olha aqui, deixa eu ver. Tô vendo as caras aqui de São Paulo. É tudo caro, menina. Filé de pernil. Você que gosta de comer filé de pernil. Quatorze reais. Não dou. Xandil, lacração, não dá, meu amor. Meu dinheiro não é capim. Deixa eu ver aqui mais. Músculo bovino. Hã? Tu acha? Você acha que eu dou? Músculo bovino tá quanto? Onze reais, gente. Você que vai sair aí do interior da Bahia, que nem, né? Pra dinheiro, meu amor. Tudo caro. Onze reais? Ô. Tô me dando de cabeça, meu. Aí, deixa eu te contar. Aí, o babado de ontem, foi o encontro dos sobrinhos, sabe, gente? Aí, os sobrinhos, aí os sobrinhos pegam, compram um monte de coisa. Compram o uísque, compram churrasco, compram cerveja. E eu, como sou o tio, né? Que vim lá da Bahia. Aí, eles compraram e nós fizemos churrasco. Acordei pouca hora. E eu tô aqui esperando a minha irmã. Ali na... Yeah. Amor, você tá dando pra mim aqui?